Olá, nós estamos de volta junto com vocês aqui no nosso programa São Paulo Sustentável da T-Verde Sampa, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em parceria com a Uni9. E trouxemos um assunto hoje aqui da maior importância que você já deve ter tomado conhecimento e deve ter suas preocupações, todo mundo tem um pouco de preocupação sobre isso. Para falar sobre aquecimento global, mudanças climáticas, emissão de gás de efeito estufa, nós trouxemos aqui um top, top de linha, o Carlos Hitler, que é secretário executivo do Observatório do Clima do Brasil e também é doutor em Biologia Tropical e Ciências Naturais. E recursos naturais. E recursos naturais. Doutor, tese de doutorado, o Carlos. Carlos, muito obrigado pela sua presença, aceitar vir aqui na TV de Sampa para falar desse assunto, aquecimento global. Muitíssimo obrigado, secretário, e parabéns pela iniciativa, excelente forma de diálogo com o cidadão paulistano. Isso faz parte da nossa rede de educação ambiental que nós estamos instituindo na Secretaria do Verde e esse aqui é o nosso programa que vai ser levado através da internet para quem quiser assistir e aproveitar a tua presença, a tua sabedoria, o teu ativismo aqui. Então vamos para a primeira pergunta. Vamos te explorar bastante aqui. Afinal de contas, o aquecimento global, as mudanças do clima, essa discussão toda, e que pé que anda isso? As pessoas estão acreditando, o fenômeno é real, nós devemos nos preocupar mesmo com essa questão, o que eu gostaria que você explicasse? Bom, secretário, mudanças climáticas, até alguns anos atrás, era um assunto muito acadêmico, discutido pelos cientistas, objeto de negociação entre governos em ambientes diplomáticos, como o da Convenção sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, mas de fato é um assunto que deve interessar a cada um de nós, porque os seus efeitos não são mais de longo prazo, são efeitos que já estão sendo sentidos hoje em dia. Não tem um centímetro quadrado do nosso planeta que hoje não tenha já sido atingido de alguma certa forma pelas mudanças climáticas ou seus efeitos, como, por exemplo, eventos climáticos extremos. Chuvas muito fortes, tempestades muito fortes, secas, inundações, deslizamentos de terra, tudo vinculado ao clima. Isso já está presente e a situação está se agravando. Se a gente não tomar medidas hoje, a situação pode ficar pior. Há poucos dias atrás, nós recebemos aqui na Prefeitura de São Paulo, no gabinete do prefeito, nós recebemos a Patrícia Espinosa, que é uma mulher, uma mexicana, que hoje é a secretária executiva da Convenção do Clima da ONU, das Nações Unidas. Como é que está essa questão internacional? Houve a COP de Paris, aquela grande reunião de países em Paris, foi feito lá um documento para... Como é que está hoje? Os países estão aderindo, estão fazendo alguma coisa prática? Como é que anda essa questão no mundo sobre as mudanças climáticas? O Acordo de Paris, esse grande tratado sobre clima, que os países assinaram nessa 21ª Conferência das Partes, realizada em 2015, no final de 2015, ele hoje tem 141 países que já ratificaram o acordo. São 141 países, entre eles o Brasil, e o acordo está em vigor. Foi, talvez, das Nações Unidas, o tratado que tem entrado em vigor mais rapidamente pela rápida adesão dos países. Então, do ponto de vista político... O pessoal está com medo, né? O pessoal está com medo das mudanças climáticas. Exato. Acho que existe uma noção muito clara de que, talvez seja o grande desafio da humanidade nesse século, seja o enfrentamento das mudanças climáticas, que é um assunto que diz respeito à qualidade de vida de todos nós, de qualquer cidadão, e também a economia dos países, de cidades. Então, é fundamental que a gente trate a questão com devida responsabilidade. Apesar dessa adesão, o que a gente pode dizer é que, de fato, o que falta é mais compromisso. Mais compromisso, maior rapidez no corte de emissões dos gases de efeito estufa, que são aqueles que provocam aquecimento global. Como o gás carbônico, como o metano, que advém de atividades humanas. Hoje, se os compromissos assumidos pelos países fossem cumpridos na sua integridade, o mundo estaria muito mais quente, pelo menos 3 graus centígrados mais quente, do que os níveis pré-industriais. E isso é o dobro do objetivo ótimo daquele Acordo de Paris, que busca limitar o aquecimento global a 1,5 grau. Parece pouco, pela variação do dia a dia, que a gente tem de temperatura. Aqui em São Paulo, às vezes, a gente tem as quatro estações duas no mesmo dia. Mas, do ponto de vista da quantidade de energia que existe acumulada no planeta, provocando a intensificação e maior frequência de desastres naturais ligados ao clima, isso é muito preocupante. Entendi. Bom, nós temos uma pergunta de uma pessoa que nós gravamos, nosso programa gravou. A pergunta, nós vamos ouvir, aí você, por favor, dê a resposta, que a pergunta é interessante. A pergunta que eu tenho é qual é a atividade humana que mais contribui para o aquecimento global? Ótimo, Rafael. A atividade humana que mais provoca emissões de gases de efeito estufa, então, que contribui para o aquecimento global, é o consumo de energia. Consumo de energia elétrica, esse que chega às nossas residências, a esse estúdio, pela origem da fonte de energia, que se transformou em eletricidade, consumo de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e petróleo, e também o consumo de energia no meio dos transportes. Até no caso da cidade de São Paulo, a principal fonte de emissões na cidade de São Paulo é o consumo de combustíveis na nossa frota, a frota de veículos leves, caminhões, ônibus, etc. Outras atividades também provocam emissões de gases de efeito estufa, como a agricultura e pecuária e o desmatamento. No Brasil, a gente até tem uma... a principal fonte histórica sempre foi o desmatamento, principalmente a destruição da Amazônia. Mas, no mundo como um todo, o consumo de energia é a principal fonte de emissões. Quer dizer, o que você está dizendo, Carlos, é que nós precisamos, seres humanos, encontrar uma nova forma de energia que seja acessível e barata e que não provoque emissão de gases de efeito estufa. Qual é a energia que é campeã para atender esses requisitos todos hoje? A gente pode dizer que a gente tem uma cesta de soluções. No caso do Brasil, há muito tempo a gente tem o etanol, que não foi por questões climáticas, que a gente investiu nessa tecnologia, nessa solução, mas ela pode ser uma parte importante da substituição do consumo de gasolina nos veículos. O Brasil tem uma frota enorme de veículos flex, mas é necessário o investimento, recuperar o setor do etanol, que ficou abandonado nos últimos anos por falta de política pública, para que ele seja, de fato, uma solução, tanto para o clima, mas também para a nossa economia. Mas outras fontes, como a energia solar, o Brasil é um país muito ensolarado, não falta sol aqui no Brasil. A gente pode explorar muito mais. O Brasil tem alguns milhares de telhados com painéis solares sobre eles, gerando eletricidade. Em países desenvolvidos em desenvolvimento, os Estados Unidos, China, Alemanha, e mesmo outros países como a Índia, que são mais pobres que o Brasil, está se investindo muito na energia solar e a gente deveria fazer o mesmo. Ainda não estamos nesse caminho, mas a gente pode fazer. Quer dizer, nós temos que trabalhar no Brasil e em São Paulo para que a gente possa ter placas de energia solar sobre nossas casas, usinas de energia solar, porque a energia solar produz energia elétrica, que é o que toca a vida de todos nós, sem emitir gás de efeito estufa. Essa é a questão. Exato. A gente tem outras fontes alternativas também que precisam compor o etanol. O etanol, como você disse. O etanol, o bagaço da cana para geração de eletricidade, a energia eólica, onde o Brasil vem se desenvolvendo, mas ainda aproveitando bem menos do que a gente tem de potencial. A gente teria potencial só com a energia eólica para atender a demanda do país muito mais do que a gente aproveita hoje, menos de 10% nos próximos anos. E é lógico, a gente precisa de outras medidas complementares. Mais uso do transporte público do que o do transporte individual, isso também é fundamental. E além de acabar com o desmatamento e investir em práticas agrícolas e pecuárias que gerem redução de emissões. Pois é, aqui na cidade de São Paulo, a nossa gestão na prefeitura, atual gestão começou em janeiro, a Secretaria do Verde, ela está retomando a pauta de mudanças climáticas na cidade, que ficou durante alguns anos parada, adormecida, suspensa. Nós estamos retomando, retomamos o Comitê do Clima, você fez palestra lá esses dias, aliás, brilhantemente, e estamos retomando algumas medidas de política pública para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, principalmente pela frota de carro, de ônibus, de caminhão, que em São Paulo é 80% dos gases de efeito estufa que sobem na cidade, e é da frota. Nós estamos retomando isso, nós contamos com a sua ajuda, com a ajuda de todos aqueles que trabalham na área, com a ajuda dos cientistas, e também da população, que precisa se esclarecer que isso é um problema. Quando chove na cidade, que a cidade fica toda alagada, com essas chuvas violentíssimas, ou quando tem, como teve em 2014, aquela seca horrorosa que secou, isso tudo é consequência desses fenômenos de mudança do clima, certo? Exato, é uma combinação. O clima, ele se sobrepõe a, vamos dizer, no caso dos recursos hídricos, da água, a má gestão, a falta de políticas adequadas para, por exemplo, diminuir o desperdício, a perda, desde a captação até chegar nas nossas torneiras. Mas o clima, ele vai colocar quase que uma lente de aumento sobre esses nossos problemas, e se a gente não tivesse a conscientização, a retomada da política municipal é fundamental, porque o efeito das mudanças climáticas, ele é sentido localmente. As emissões são geradas localmente, mas os seus efeitos também são gerados localmente. E também muito importante isso, secretário, quando a gente fala de mudanças climáticas, de corte de emissões de gases de efeito estufa, muitas vezes as pessoas encaram isso como um, ah, então vai ser necessário sacrifícios para uma economia como a brasileira, que já passa por dificuldades. Não, a gente está falando também de oportunidades. Hoje se investe mais no mundo inteiro, em fontes renováveis de energia, do que em fontes fósseis. Há uma transição dos investimentos. E quem sair na vanguarda, cidades que saírem na vanguarda, com ações climáticas efetivas e com programas muito sérios, vão ser capazes também de captar e de atrair investimentos para, por um lado, ajudar ao clima, o melhor clima para todos nós, por outro, também o melhor resultado para a nossa economia e para a geração de emprego. Muito bem. É nesse caminho que a gente vai. É no caminho de somar a Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, entidades da sociedade civil, indústria, comércio, serviços, todos aqueles que atuam dentro de São Paulo, somar para a gente diminuir as emissões de gases de efeito estufa produzidos pela nossa vida, pela nossa atividade na cidade de São Paulo. É o nosso caminho. Quero te agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, São Paulo Sustentável, TV Verde Sampa, da Secretaria de Verde e Meio Ambiente e apoiado pela Uninove. Muito obrigado a você pela presença. Muito obrigado, secretário. Estamos à disposição. Vai voltar outras vezes. Sendo convidado vai ser um prazer. Será convidado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti